Quer ser as minhas aves aqui mesmo no Youtube? Então assista pelo link na descrição e chega mais! É ele! Andradece Almas! Andradece em sua parceira, Serenal Vegas, é muito melhor do que mulher, é muito melhor do que mulher pra achar a cabeça do homem, né? Porque o homem é ser humano, gosta de viver a vida sozinho! Zabafo aí, galera! Zabafo não, é não, é não, pô! Isso é toda ilusão da cabeça do mundo! Oh não, é ele, amor! Então é isso que vocês já... É ele, ó! Oh não! É ele, do nosso American Champion! Já quase não entendi isso que eu até conheço! É ele, June McIntyre! June McIntyre, é nosso American Champion, que é final da mesma que Andradece Almas! Será que Andradece está no novo campeão? Amigos, eu sou! O Dromar que tá aí, permanece com o Tyron em sua cintura ainda, passa mais dos 100 dias aí! Será? Fica a dúvida aí, meus amigos! Deixa aqui no comentário, antes de ver esse combate, pausa esse vídeo agora e fala! Eu não falo não! Escreva aí, Dromar que tá aí, você campeão! Comenta aí, que Deus achava! Vamos lá, valendo o Tyron em sua cintura! Vamos lá, valendo o Tyron em sua cintura! Que campeão! Vamos, deixa eu falar essa do meu campeão! Vamos, deixa eu falar essa do meu campeão! NXT North American Champion! É ele! June McIntyre! E ele ergue o Tyron! Olha ele que veio com a... Alivei com a calça, a cueca, combinando com o Tyron! O Tyron que é com o Divinho, hein? O cara é lindo demais, mano! Hoje é o American Champion! Esse será um dos melhores combates do NXT Over! E vai ter uma evento ainda que tá aí perto de vim, amigo! Tem muitos combates bons que vai ter por vim aí, então... Começa o combate! Andrade sem almas! Oh, o que é isso? 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 Vamos lá! Ele tem ele em cobertura! Pega o Chifre aí! Dromak Tile! E chama! Amado público aqui do NXT Tech Over em Filandélfia! Fazer alijar a Andrade aí! O Revança para Dromak Tile! Se você tá aposalijar a slap! Botou nas colas, se você tá aposalijar! Porque a base do Dromak Tile! Levantou a balança com o Cezanão! Ele vai ser contra as colas! Bateu, voltou para Dromak Tile! Ele vai fazer! O Revança para Andrade com a Zane! Botando para fora os gigantes com 6! O Andrade! E cadê Juízes ali para narrar o combate? Aí, dá ali! Já vai fazer! Esse golpe foi feito no NXT passado, amigos! Do Engolo, do Andrade! Fazer ali dar um Waker Wana para Andrade! Andrade rega o braço e bate no peito e fala! Bum, bum, eu vim parar um novo campeão! Será que Dromak Tile vai perder, hein? Olha só para Dromak Tile! Slap! Olha o Revança para Dromak Tile! Slap! Dromak Tile! Bota as com Cezanão! Tá dando cada golpe sensacional! E o combate vale tudo novamente! É o combate Streaming Ruf! O combate vale tudo novamente! Fazer ali já! Olha só para Dromak Tile! Olha só para Dromak Tile! Nossa! Que pulado no peito! Caralho! Meu Deus do céu! Que pancada foi essa, meu amigo! Foi isso que está até no Japão! Esse Straler vai fazendo a sequência do Mk Tile! Oh! Nossa! Fixer Drive aí! É quebrando a porra das cabeças, rapaz! Vai fazer a rasteira! Oh! Vai dar! Novamente! Queidada! Mais uma vez! Queidada! É queidada! O nome desse bastão é queidada! Mais uma vez! O Dromak Tile está sendo humilhado pelo Andrade! A humilhação atrás da humilhação! Isso é bananal para o cidadão que está apanhando! Que é campeão! De vez do mundo no combate está sendo muito massacrado! Para o Dromak Tile! O Dromak Tile tem que estar dando a volta para o sul! Vai fazer ali já na sequência! Vai fazer! Não deu muito certo! Tua pensamento não deu muito certo! O Dromak Tile está tomando uma pizza! O Dromak Tile está sendo humilhado pelo Andrade! Incrível! O Dromak Tile está sendo humilhado pelo Dromak Tile! O Dromak Tile está sendo humilhado pelo Andrade! O Dromak Tile está sendo humilhado pelo Andrade! Hiqueira de grava! Olha! Obrigado! Rápido ali já, o Dromachy Tile Dromachy Tile vai super, ele chamou Slap aí, Raul, aí Dromachy Tile Você tá com nada não, hein, sua porrinha Dá pra usar o Reverser pra Dromachy Tile Será que é Dromachy Tile, dá a volta por cima ou não Dromachy Tile vai fazer Oh, na futura, choque É pra fechar, será que ele vai Reter o Tile, vai Reter o Tile Vamos lá, é um Dois E quer cauch Dois e meio Saída, Andrade, nos últimos Minutos, segundos eu quero fazer Andrade, remesso contra o córneo Andrade, oh my Andrade, vai lá explode, suplex, que é banho do table valei no córneo esse combate está merecendo um, dois e três Andrade, esse torno novo norte-american champion esse combate vai ficar marcadamente em vocês porque Dromakitya foi o mais Dromakitya não dominou o combate totalmente dominou o combate do início até agora por Andrade quase leva a vitória o futuro choca assim, inesperado Markitya então nossa, American champion ele, galera, Andrade ser e almas parabéns cara é, do primeiro cara temos novo campeão aqui no next team e é ele bem aluguel, vamos lá agora o penúltimo combate e aí eu não vou ter para eles entrar junto não esqueci e vai ver ele só assim Eric Yang, né no caso Eric Yang e Alexan Doof que foram classificados vai ser um triple tag vamos ver que é a tag que vai estrear aí né Alexan Doof vindo essa o rei pode passar por favor agora vamos entrar The Jock The System vamos lá The Jock The Jock The Jock The Jock é ele, senhoras e senhores uh quase 100 dias com o Tyre é ele é ele ó Bob Feige é ele da 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 Bob Feige Champion no Next Tag World Filadelfia e esse triple tag faz tanto super match marraviúdo é é rapaz uma tag que vai estrear hein galera vamos ver quem é que vai vencer e agora a entrada dele o cara que luta pra caralho cara é o L o L cara que luta pra lutar cara o L é ele só que no sistema é ele senhores e senhores mais um membro É ele! 1, 2... É ele! Kylo O'Reilly! Vamos lá, senhoras e senhores! Pode passar aí, cara! Meu amigo! Kylo O'Reilly, senhoras e senhores! Vamos ver quem é que vai estrear aí! Oh! Olha isso! Oh, não! Senhoras e senhores! São eles! Oh, não! Kurt Hanks e Tyler Breeze! Face to NXT, senhoras e senhores! Estreando aqui, senhoras e senhores! Eu não esperava por essa estreia! Essa estreia foi inesperada! Algo diferenciado aí, algo que surpreendeu... Kurt Hanks! E Tyler Breeze, senhoras e senhores! Kurt Hanks! Desacreditável! Caraca, véi! Eu, como cidadão, vou pular! Eu quero ver se o combate, eu quero ver como é que esses caras fisicamente e mentalmente! Tadam! Oh! Ai, ai, ai! Eu já conheci a música, hein! Oh, não! Senhoras e senhores! Agora sim! Ficou normal, né? Oh, não! Kylo O'Reilly do Top Whoop! Senhoras e senhores! Pode dar pinho em qualquer canto aí, hein! Senhoras e senhores! Vai ser difícil da pinho em qualquer canto aí, hein! Oh, não! Kylo O'Reilly ali! Vou jogar com quem o cara está jogando, né? Que é o Kylo O'Reilly! Oh, não! Nossa senhora! Com um elbow! Oh, não! Senhoras e senhores! O Kylo O'Reilly ali vai atacando a cara do NXT, hein! Eles se comunicam assim, né? A cara do NXT! Será que não sei a cara do NXT? Oh, não! Eric Yang ali! Cadê Bob Fischi, rapaz! Para ajudar seu parceiro! Oh, o Reverson! Não! Ele vai pro Sun ali, Augusto! Ok! Isso, não! Passou reto ali! Ele quer Eric Yang! Ele quer Eric Yang! O Reverson! Oh, não! Vai forçando novamente! E ele vai passando ali! Forçando o braço! E! Da! Back suplex! Belo! Back suplex ali! Vai! O Kylo O'Reilly! Agora! Ah! Dispo de O'Reilly! Estão dominando, hein! O ring aqui! E Alex Anduovo! Tá dando de conta ali do... Cutting Hanks! Cutting Hanks ali não tá dando nenhuma reação! Nananana! Alex Anduovo! Quer dizer... Kylo O'Reilly! Deu um preco aqui em quem? Kylo O'Reilly! Vai forçando o joelho do Eric Yang! Senhoras e senhores! I gotta agree! Bob Fish ali vai dizendo que tá dominando o combate! Cutting Hanks já! Meu Deus! Já consegue ali uma reversão pesada ali! Oh! Vai forçando os joelhos! Yang! Revolsou! Tyler Briss entra pra dentro! O que o Tyler Briss quer ali? O que o Tyler Briss quer ali? O Bob Fish colocou ele pra dentro ou não? Jogou lá o cara, bateu e voltou! Ih! Belly to Belly! Tá no Alex Anduovo! Forçando ali a esperta hein! Força ali as partes inferiores do corpo do Alex Anduovo! Oh! Não! Olha aí! Eric Yang ali vai botando ele no corner! Cava ali ó! Cava! Um! Dois! Dois! E cedo! É! Tyler Briss e Cutting Hanks quase foi campeão em NXT hein! Oh! Não! Não! Jogou pra fora do ringue! Senhoras e senhores! O que que a Yang quer fazer ali rapaz? Vai deixar os dois parceiros ali dentro do ringue? Ih! Monsault! Lá de cima senhoras e senhores! É! Tá assim! Tentando atacar! Will! O Bahia! Eric Yang! Oh! Não! Powerbomb ali! Oh! Não! Look at this! Ele já pega ali! No! Ih! Caraca velho! Oh! O que que faz o cara não era hein! Senhoras e senhores! Pode ser o final! Pode ser o final! Um! Dois! Não! Que Caut velho! Não! O Yang! Ele vai pro seu signature! Ih! Ele aproveita! Carolele! Ih! Não bugou não porra! O Big Boots! Não! O Big Boots! 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 Ali falou que ia ganhar Primeiro time deles, galera Não é possível Quem vence é eles A cara do NXT Primeiro time de Talebriz Senhoras e senhores E Cutty Rex Fez o NXT aos novos Tag Team Champions Por uma distração ali Carole e eles venceram Senhoras e senhores Que isso, mano Reestrearam aqui e venceram, hein Senhoras e senhores Caraca, mano A revisa ali São os novos Tag Team Champions Primeiro time, hein Finalmente